um inscrito acompanhou os nossos vídeos tutoriais e aprendeu a estar fazendo uma cadeira game e economizou até 50% gostaram então vem comigo Fala aí galerinha Dalla Gamers Dark One beleza para quem não me conhece eu me chamo One e no vídeo de hoje mostrando a vocês como que ele fez a cadeira game o nome dele é Lucas ele mora em Sena Madureira no interior Acre então vamos lá comigo pode ver que ele começou igual a gente começou com uma cadeira uma cadeira de escritório ele começou igual a gente começou uma cadeira de escritório ela tá que fala aqui embaixo mas mesmo assim ele tá correndo atrás tá persistindo galera antes começar o vídeo no final desse vídeo tem uma coisa muito importante para estar falando para vocês no final desse vídeo então vamos lá comigo vamos lá ó e aqui ó na próxima foto ele já fez a estrutura dela com compensado eu ensinei fazer de duas maneiras per maneira no caso né MDF de 15mm MDF de 6mm ou compensado o que ele fez ele fez compensado aí eu vou dar um zoom aqui na parte de cima e vou descer até a parte de baixo para vocês verem com calma olha como que tá tá maneiro tá vendo agora vamos pegar uma foto melhor assim que ele mandou aqui ó tá bem melhor galera vocês podem ver que ficou bacana ficou interessante pra caramba galera o modo que ele fez né agora vamos para a próxima etapa aqui ó a próxima etapa vocês podem ver ó que a parte das costas dela deixa eu dar um zoom aqui ó ó deixa eu dar um zoom para vocês verem ó nessa parte da salva tá vendo aqui né que a parte da salva ele soldou ela eu sei de duas maneiras a maneira com dobradiça e a segunda maneira que é a mais profissional que é a custa que vai ter 5 graus nessa dobradiça nessa dobradiça você tem que ficar assim né ela fica assim no caso é isso a peça a parte das costas é borboleta fica assim nessa parte é bom você pegar um pó de serra com cola branca e chegar nessa abertura que ficou aberta para a cadeira não ficar não ficar assim a salva não quebrar tá mas fora isso tá maneiro pra cá não ficou maneiro pra cá não galera o cara tá correndo atrás do sonho dele e vamos ver se eu vou ter a parte de baixo aqui ó aqui a parte de baixo ele usou aquela cadeira que é aqui de cor a gente usa duas cadeiras uma cadeira que é com a mais finazinha se não tiver tem que uma cadeira que a gente usa essa e a cadeira que a gente tá usando que a mais grossa que tem aquela inclinação assim é tem um vídeo indicando qual cadeira a gente tá usando galera vocês podem ver aqui ó que nesse caso eu tô usando essa daqui ó aquela que tem aquele sistema que vai para as costas na frente então vamos continuar aqui fazendo um estofado de 5 mil centímetros um estofado de 5 centímetros branco a gente usou o amarelo mas esse também também dá ficou bacana pra caramba vou dar um para vocês verem tá vendo o estofado ó ficou bacana é grosso e no final eu irei mostrar aí com vocês quanto que ele gastou nessa cadeira então fica comigo até o final e já deixa aquele like para fortalecer o canal ah danada e aqui que ele já tinha nevada para o estufador o estufador já tava trabalhando na cadeira dele tá vendo ficou maneiro pra caramba ficou bem uma coisa bem elaborada só que ele fez diferente né essa parte aqui do assento que você tá vendo aqui na madeira olha essa parte da madeira reta ele 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 o custo dele ele costurou direto nessa parte da borboleta na parte das costas dela vocês podem ver aqui do lado na lateral no caso ele fez separado bacana também ficou bem elaborada e aqui ela é aqui ela está pronta ele ficou que tava oitenta por cento pronta tá vendo como que ela tá falta só de braço aí ficou bacana pra caramba galera vocês podem ver aí ó trabalhou legal aí cara é isso cara como se você tem aquele som que tem uma cadeira game para sua cadeira game acompanhando esses vídeos lembrando vocês que no final desse vídeo tem um anúncio muito importante para falar com vocês agora ele mandou um vídeo para mim vamos tá conferindo esse vídeo tá aqui ó mano a cadeira o show vou tomar uma olhada aqui ó carinha eu também dei dica qual o melhor couro vai estar usando para sua cadeira game ele tá usando um couro que a gente indicou tem dois tipos de couro tem um tem um que ele é com ele tem algodão por debaixo e não presta na nossa primeira cadeira a gente usou esse e tem o outro que é com um couro mais resistente que aqueles couro de banco de moto entendeu bacana pra caraca bem resistente bem melhor um couro mais profissional vamos continuar aqui ela ficou assim ó só falta aqui foi que sentaram sentou com força e soltou aqui que só tá com uma uma presilha bem aqui ah tá isso aí galera que acontece ele ele é pessoal sentado com força a cadeira dele soltou é aquilo que eu te falei ele soldou não sei se ele soldou ela se ele soldou ela ficou assim né que a parte da cadeira a cadeira tá aqui né essa parte aqui tá vendo aqui que tá com um buraquinho aqui tem que colocar o momento a vó aqui ó pô tá tá primeira cadeira agentea de bola é a primeira coisa que eu te falei a o pó de sierra junto com a cola pra a solda ficar resistente mas pô tá tá primeiro que a cadeira dele tá show de bola isso aí tudo experiência vamos pro fim com o vídeo vou passar esses dois lados aqui ó colocar um aqui e outro aqui Perguntou como ficou atrás Ficou dessa maneira Muito gratificante isso Mas aqui dá pra ver Tem uma chapa aqui E outra aqui E uma pequena aqui embaixo Aí ela ficou um pouquinho pesada Show Aí o que acontece Ele colocou uma chapa Na cadeira gamer Porque eu creio que ela ficou assim Aí teve que colocar uma chapa Uma chapa E vocês não perceberam aqui E aí ele fez diferente Tá vendo aqui Tá vendo as partes das costas Tá com o furo aqui Mas ele colocou um pano Passando direto Ficou maneiro Ficou diferente da nossa Mas ficou maneiro A nossa aqui galera Tá faltando Só colocar um acabamento de madeira Então Vamos lá Tá rir Até que vem aqui na flor Pareta Tá pesado Não sei se quando colocar o braço Vai ficar pesado Eu vou pegar pra juntar os dois Mas tá aí 95% concluído Precisava Com maneiro desse Galera Pô galera Eu tô muito feliz Isso 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 motiva A trazer mais conteúdo Tipo assim Não tá assistindo Do canal Não tá parando Se você se acompanha Nosso vídeo Tem outra cadeira game Qualquer vídeo Aí Manda pra gente Pelo Stragun Manda pra gente Aí Pra gente tá postando Nosso vídeo Aqui O que você fez Acompanhando nossos vídeos Isso vai ser muito gratificante Vai me deixar feliz pra caramba Que meu trabalho Não tá sendo em vão Show de bola Galerinha Aí aqui Vamos pra próxima foto E aqui Ó Ele já colocou Os braços dela Ficou bem eficaz Ficou maneiro Os braços assim Não é reto mesmo Aí Ficou maneiro Ficou maneiro Ficou maneiro E para a primeira Tá de parabéns Cara Tá de parabéns Show de bola Gostei muito Esse meu show Muito feliz O dia que você Mandou mensagem Pô Tava triste pra caramba Porque meu canal Não tava tendo Muito resultado E eu Tava quase Muito triste Ih galera Essa aqui é outra Ó Essa aqui é outra foto Que ele mandou Ficou maneiro Ficou maneiro Ficou show de bola A parte reta Do braço dele Ficou bacana Vocês podem ver Vamos dar zoom Pra gente ver de novo Ficou legal Ficou maneiro Ficou maneiro O cara fez Ficou show de bola Pô Ficou uma coisa Bem trabalhada Bem trabalhoso Ficou bom pra caramba Agora aí Estaremos vendo Quando que ficou Essa cadeira gamer Vamos lá comigo Mão de obra Do tapeceiro Pra quem não conhece Tapeceiro Na região dele Chama tapeceiro Na minha chama Estufador Então Na mão de obra Do tapeceiro Mais espuma Mais molde Mais freio De Mais freio Para a base De trás Ficou em torno De 492 Lembrando Você Que as coisas Aumentaram Tudo aumentou Se ele tivesse Comprado Antes da pandemia Com pago Material Antes da pandemia As coisas Estariam mais baratas Mais em conta Ele pagou Pra fazer quase tudo Mas mesmo assim Tá show o preço Eu perguntei Quanto tá custando Uma cadeira gamer Onde que você mora Ele falou que não vende Só pelo site Da pela internet Tá batendo na faixa De 100 reais Mas tipo assim Tem um frete ainda Entendeu Eu tenho que pagar o frete ainda E dependendo 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 De onde que for Ele não entrega O correio não entrega Você tem que ir lá buscar Pagar mais frete ainda Pra eu trazer pra vocês Então galerinha Tá de parabéns Lucas Tá de parabéns Tirou onda na cadeira Por isso Me incentiva a trazer Mais conteúdo Agora tem aquele anúncio Muito importante Para estar falando Pra vocês Lá no Múcio Se eu vou continuar Com o canal ou não Isso vai depender De vocês Galerinha Se vocês são fã Desse canal Se você gosta Desse canal Se você quer Que esse canal Não pare Continue galerinha Eu vou pedir A ajuda de vocês Vou deixar Um QR Code Aqui do lado Pra você estar Escaneando Quem puder ajudar A ajuda Com apenas Cinco reais Você vai Poder estar Contribuindo Com esse canal Pra estar crescendo Pra não estar parando E vou deixar O link Na descrição Aqui abaixo Nesse QR Code Caso eu não consiga Escanear Pra estar contribuindo Também com cinco reais Galerinha Porque é isso Muitas das vezes Eu tenho que estar Tirando dinheiro De compromisso Pra estar fazendo Viu de tutoriais Pra vocês Igual agora Eu quero trazer Mais vídeos De cadeira game Ensinando Um novo vídeo Tipo assim Uma coisa nova Mais profissional Mais detalhado Fazendo Falando Coisas Que eu não falei Em outros vídeos De cadeira game Só que falta recurso Tem que comprar Tem que comprar O couro Tem que comprar Estofado Tem que comprar Uma cadeira Por cinco reais Galerinha Você vai me ajudar Comprar Um parafuso Uma cola Um EVA Isso vai Me ajudar Bastante A não Pra resistir Do canal Porque Igual eu falei Eu tenho que tirar Dinheiro Do meu bolso Passei Não No meu bolso Não Acho que No meu bolso Mas Pode ser De compromisso Pra poder trazer Vídeo pra vocês Entendeu galerinha Então Se você Chega Esse canal Não pare Contribui Com cinco reais Só cinco reais Tá mais barato Que o quilo do feijão Isso vai me ajudar Pra caramba Galerinha Vocês podem Scanear Por quer Recurso Aqui do lado Ou pelo link Galerinha Ajuda Esse canal A crescer A não parar Então Muito obrigado Pelo apoio de vocês E vamos lá pro próximo vídeo